Olha aí gente, Zé do Corrupto acaba de bater um peixe aqui, vamos ver que peixe é esse. Ele tá medonho puxando, deve ser um pampo, alguma coisa assim. Foi uma batida muito grande mesmo. Deus aí abençoe a ele, né? Vou filmar daqui porque a água tá correndo pra cá. Deixa eu puxar aqui o vídeo. Aí, tá ele medonho puxando. Foi uma batida boa da poxa. Vamos ver que peixe é, né? Foi uma batida muito grande. O bicho deu uma batida sinceramente. E o peixe tá correndo. Aí, Zé do Corrupto. A lenda viva. Ele tá puxando devagarinho. A vara dele quase que ia se embora. Com a lapada da poxa. Ah, esse é sorriso aí, o ajudante dele. E o peixe continua correndo. Mas foi uma batida forte, viu, irmão? Olha aí. Eita! Valeu, Zé do Corrupto. Nos parabéns. Levanta ele aí. O Zé do Corrupto tá aqui com seu pampo bonita. Mas parabéns, Zé. Não engoliu, não. Engoliu, não. Olha o tamanzinho da carapéba aqui. Engoliu, engoliu o anzóio, até cega. Engoliu o anzóio. Zé quer levar o fió de carapéba pra casa. Tá com 20 carapéba dentro do cooler. Olha só. Se, Zé, não sei, não. Engoliu. Devolve ela. Se ela não sangrar, você vai devolver, que é pequeno. Mas, meu, você quer fazer eu devolver. É tu, é. Olha, olha, olha. Vou pôr no clube. Aí, ó. Pode devolver, Zé. Devolve, Zé. Olha, 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 Zé. 20, olha. Deixa eu mostrar, mostra. Olha. Só as crianças, olha. Olha, ele pegou uma pequenininha, não vai devolver, safada. Tem o pampo, tem o tudo aqui. Eu tiro onda. Zé do Corrupto. Além de a viva. O quê? Dá uma olhada, Zé. Um pampo ali na área. Zé do Corrupto. Além de a viva. Tem.